Eu nunca mais Posso esquecer O carinho Que você me proporcionou Pra viver A situação Às vezes nos complica É impossível Pra eu compreender Basta um gesto e o cebo a me olhar Neste momento Eu vejo em nossas vidas Um momento único Pra gente se amar Não me olhe assim Por favor, dessa maneira Tenho certeza Que não vou mais suportar Como me importa Seu passado Sua vida É tão sofrida Pra gente entender A situação Às vezes nos complica É impossível Pra eu compreender Basta um gesto e o cebo a me olhar Neste momento Eu vejo em nossas vidas Um momento único Pra gente se amar Não me olhe assim Por favor, dessa maneira Tenho certeza Tenho certeza Legenda Adriana Zanotto